Meu nome é Eloísa, tenho 47 anos, trabalho na iniciativa privada e quero empreender influenciando pessoas através da cultura. Já tenho uma ideia, já tenho um espaço e tenho certeza que muito breve estarei realizando este sonho. Minha proposta é oferecer oficinas culturais de gastronomia, mas não se trata de ensinar a cozinhar, mas sim explicar a gastronomia de uma maneira divertida, experimental e inclusiva, explicando suas relações e impactos da sociedade. O Empreenda 13ª edição vai ajudar a me organizar, me estruturar e colocar este plano que já tem 3 anos em ação. Ficarei muito feliz em ser selecionada e quero provar que cultura também é produto. Obrigada.